É um desafio tático para mim também, é um desafio tático para mim, embora a Bundesliga não tenha nada a ver com a 2ª Liga, porque a 2ª Liga é uma liga muito física, com jogadores muito fortes, muito agressiva, com bolas na profundidade, bolas longas, segundas bolas, portanto que não é o meu tipo de jogo. E eu quero perceber se o meu jogo, um jogo mais de toque, mais técnico, de mais qualidade, se em confronto com este jogo mais físico, isto é quase como um antecâmara daquilo que eu quero depois fazer a seguir, quer chegar a uma Bundesliga ou chegar a uma 1ª Liga. Essas são de facto as minhas metas.